Olha, eu acho que pode chegar a esse ponto, sim. Eu tenho esperança que isso não vai acontecer. Por quê? Vai acontecer uma eleição agora nos Estados Unidos e ao mesmo tempo na Rússia. Engraçado, bate mesmo período. Não, ela não muda. Muito provavelmente, esse período de eleição americana vai ser um momento em que os americanos vão ter que escolher um lado. Ou apoia a Ucrânia ou não apoia. E não apoiar a Ucrânia significa apoiar um outro lado. E todo mundo que está acompanhando aquele conflito ali sabe que se a Ucrânia for destruída naquela guerra, que eu não acho que vai acontecer, mesmo sem o apoio, depois a gente vai chegar nesse ponto, mas se a Ucrânia perder essa guerra, é uma questão de tempo, historicamente falando, e aqui a gente está falando de história, e a história tem uma característica, ela sempre se repete. Isso é inquestionável. Historicamente falando, a Rússia não vai parar com a dominação da Ucrânia, ou em parte dela. Vai levar algum tempo. Ela é expansionista? Sempre foi. E o Putin, não é à toa que ele é considerado um novo czar. Porque qual era o grande legado dos czares, da época Romanov, etc? A expansão do Império Russo. Todo imperador que assumia o trono, ele era conhecido por aumentar o território da Rússia. Isso é história. E o Putin está sendo considerado um novo czar, porque é o que ele está tentando fazer. De fato, ele já conseguiu, porque ele infiltrou tropas russas na região do Dombás, que pega ali Crimeia, perdão, Donetsk, Luhansk, colocou tropas na região da Crimeia, na península que fica mais ao sul. E ainda que não esteja lá a bandeira russa, a Ucrânia está brigando, na Rússia já se fala como território russo. Nas notícias, você deve ter visto nos canais que você segue, quando eles falam conflito na região de Donetsk barra Rússia, eles já divulgam aquela região ali como território russo. E todo mundo sabe que a Rússia, ela tem uma característica de nunca se contentar com o que tem. ela vai parar, vai se reagrupar, se fortalecer, e espera-se que daqui a 5, 10, sei lá quantos anos, outro louco sente naquela cadeira e comece tudo de novo. Continua. Ali é interessante você tocar nesse assunto, que muita gente diz que aquela região já se identificava mais com a Rússia. E não é verdade. Não. Ali foi feita uma técnica muito usada pela União Soviética até a época, realmente essa infiltração de forças que, por dentro da população, por dentro das forças, até policiais da área, começaram a virar a bandeira militarmente. Não foi uma virada que a população quis. Então... E isso tem... Eu não sou aqui o especialista para falar sobre todos os indicativos, mas tem vídeos mais interessantes sobre isso. A Carla até acabou de perguntar aqui, tá? Sobre o Euromaidan. Qual a pergunta? E ela falou assim, qual autor geopolítica você recomenda para entender a questão do Euromaidan? Tem um vídeo ótimo lá do professor Rock, que fala no início da guerra na Ucrânia. tem duas horas de vídeo. E ele toca desde 2014. Então ele fala do Euromaidan, fala da Crimeia. Com relação ao Euromaidan, eu sugiro que assista um documentário. Eu sempre falo o nome dele. É Winter on Fire. Às outras vezes eu falo Winter on Hell. Como se fosse o inverno no inferno. Mas não é isso. É Winter on Fire. Inverno em chamas. Ali, essa câmera aqui, né? Ali, não conhece o nome da menina? É a Carla Silva. Carla, ali você vai entender todo o contexto desse conflito que envolve a invasão da região do Dombás. Eles explicam isso muito bem. Ali você vai perceber a intenção da população ucraniana de se aproximar da Europa por várias questões, né? Cultural, economicamente. É muito simples. Você olha para o teu país do lado, né? Vamos ver a Polônia. Está na fronteira com a Ucrânia ali. Cara, o país lindo. Eu estive lá, eu vi, meu irmão. País totalmente desenvolvido. Obra para tudo quanto é lado. Parece até Rio de Janeiro, meu irmão. Um monte de estrada sendo refeita. Prédios sendo construídos. Eu tenho um amigo que está no US Army. Ele era comigo na PCS. Ele foi para o US Army. Ele é casado com um americano. Ele está lá na Polônia agora. É um amigo meu. Ele nem sabe, porque eu sei que ele está lá. Ele até trabalhava em empresa de avião aqui no Rio de Janeiro. Ninguém sabe quem é. Está na Polônia. Então, assim, os ucranianos olham, por exemplo, para a Polônia, que é ali fronteira colada. E tu vê, cara, o país desenvolvendo. A economia bombando. Emprego a todo vapor. E a Ucrânia, naquele momento, sendo presidida, né? Vamos dizer assim, por um presidente que era totalmente pró-Rússia. E qual foi o problema ali? A gente viu um parlamento que queria realmente seguir a vontade da população, pelo menos a sua grande maioria, e um presidente que queria trazer de volta a Ucrânia para as origens soviéticas. Irmão, é óbvio, o pau quebrou. Começou com manifestação, a coisa era pacífica, e o troço foi escalando. E, naquele tempo, isso é muito, muito falado no documentário. Assistam, tá? Quem está falando Winter on Fire. Cara, tem no Netflix. Assistam. Cara, se não me engano, uma hora e pouca de duração e você fica vidrado com a cara colada ali do início ao fim. Você consegue perceber que a população começa a chegar de todos os cantos da Ucrânia. Todos eles. inclusive lá do sul, região da Crimeia, região de Herson, de Donbass, que é Donetsk, Luhansk, da fronteira com a Polônia, vão se direcionando para aqui, ocupando aquela praça. E a polícia, que no caso era uma polícia subordinada somente ao presidente, totalmente a favor do que o presidente ordenava, começou a atirar, mandar fogo nos caras e, meu irmão, fogo não é bala de borracha, não. Fuzilando os caras, meu irmão. E isso mostra, isso mostra claramente no documentário. Eu fiquei impactado a primeira vez que eu vi. Mostra as cenas que o pessoal foi, igual os black blacks, eles foram preparados para se proteger de bala de borracha. E canhão de água, né? É. Com escudos feitos de tampa de lixeira, né? Aquelas coisas assim, bem manifestação mesmo. Mas em prol do país. Falaram, não, meu irmão, a gente quer que o país cresça. Vamos caminhar para esse lado aqui. Vamos desenvolver e tal. E a polícia reprimindo porque o presidente queria caminhar para o lado russo, né? Meu camarada, e de repente começou. A polícia matar um, dois, três e tal. Eu sei que no último dia de manifestação, foi o dia que deu a merda, vamos dizer assim, foram mais de 100 pessoas mortas em um dia. Foi uma loucura. Foi uma... uma chacina, vamos dizer assim. E isso é mostrado no documentário. Por isso que eu falo, assistam e vocês vão perceber o que eu estou falando. E aí, dali para frente, meu amigo, a história começou a se desenhar como a gente está vendo hoje, né? Dali para frente, ocorreram as ocupações da região do Dombás com tropas russas que até hoje o russo tenta enfiar a goela abaixo que eles falam como se fossem movimentos separatistas. Nunca teve. Nunca teve. Você conversa, eu já assisti entrevistas de moradores da região do Dombás e eles falam claramente, os velhinhos, os idosos lá, não, chegaram soldados russos aqui e aí começou a guerra de repente e depois começou essa confusão aí de Dombás e tal, pessoas idosas que às vezes não estão nem percebendo para onde estão sendo empurrados ali, mas dando entrevista. E literalmente eles colocam isso em xeque, né? Colocam essa situação toda em jogo, explanando. E foi o que aconteceu. Ocuparam a região do Dombás em 2014, o pau quebrou, a Ucrânia estava avançando, eu costumo falar isso, ela já estava empurrando os russos lá para dentro, bem próximo da fronteira e aí em 2015 ocorreu o, olha só, já tem um ano de guerra, em 2015 teve o acordo de Minsk, o protocolo de Minsk, foi assinado na Bielorrússia e o que que ocorreu? Acordos políticos acabam, meu irmão, sempre, como sempre, atrapalhando os soldados. A linha que já estava lá na frente, no Dombás, ela foi desenhada obrigando o exército ucraniano a recuar um bom pedaço de terra, um bom trecho, em toda a área do Dombás. E com isso, a guerra foi congelada. Então ficou ali uma parte de Luhansk, outra parte de Donetsk, sendo considerado uma república independente, que só existe um país no planeta inteiro que reconhece a área do Dombás como república independente. Adivinha qual é? A Rússia, só a Rússia. A Rússia é o único país que reconhece o Dombás como uma nação. Claro, foram eles que infiltraram os soldados e iniciaram o movimento. Nem o gordinho revoltado da Bielorússia que fala, acorda com tudo. Bom, de tabela deve ser, mas até onde eu sei, foi o único país que declarou como nação. E, de quebra, nesse mesmo tempo, a Rússia, ela enviou soldados para a região da Crimeia usando uniformes ucranianos. É até interessante essa história. Os caras foram entrando e todo mundo achando que era exército ucraniano. De repente, quando a ficha caiu, era todo mundo russo que já estava ali ocupando e entraram na Crimeia, que é uma península muito importante, onde fica localizado o porto de Sevastopol, que é o principal porto que a Ucrânia tinha. É o porto militar, militarmente falando, mas é uma região cheia de pequenos portos também que o russo ocupa desde a era soviética. Ou seja, a gente está falando de muitos anos. E, em 93, quando a Ucrânia teve a sua fronteira desenhada, eu falo sempre entre 91, 92 e 93, porque esse é o período do reconhecimento da independência das nações após a era soviética. A cortina de ferro quando caiu, muitos países ali se tornaram livres, vamos dizer assim. E a Ucrânia foi um desses países. e desde 93 foi firmado um acordo em que a Rússia poderia utilizar o porto de Sevastopol por 25 anos. E durante esses 25 anos, naturalmente, o que eles teriam que fazer? Preparar um outro porto em algum outro local para que aquele porto fosse desenvolvido à Ucrânia. Ou, em algum momento, fazer um acordo comercial e falar, não, nós vamos usar por mais tantos anos. Nós vamos pagar. Paga. Como em qualquer lugar do mundo. E quando que esse contrato venceria, vamos dizer assim? Em 2015. Se a gente fizer uma... Volta de 2015. Se fizer uma quantia maluca, vai bater mais ou menos no período que começou o movimento no Dombás, que é para desviar a atenção de algo que vai acontecer em outro local. Faz todo sentido. Você vê que na Crimeia, que era a região de interesse mesmo, eles passaram batido, meu irmão. Ocuparam a região toda, como está ocupada até hoje, e não precisaram disparar uma arma. Sim. E ficaram com o porto lá até hoje, mas, de alguns meses para cá, a gente tem visto o cenário na Crimeia mudar. A Ucrânia tem conseguido sucesso em atacar. Os Raimars também estão ajudando. Os Raimars estão acertando alvos de importância estratégica muito grande. O porto de Sevastopol foi, porra, acertaram um navio e um submarino de uma vez só. Então, além de um prédio que é onde se concentravam os principais oficiais daquela região da guerra da Ucrânia, e isso demonstrou que agora não existe mais local seguro para o russo na região da Crimeia, que até então era considerável, já não é mais. E não estou nem entrando no mérito de que está se ventilando. Os Estados Unidos, a partir de hoje ou ontem, começou a divulgar que eles estão substituindo os mísseis, se não me engano, os Attackments. Eu acho que são os Attackments. Eu acho que eu vi hoje o Peter falando isso. Eu sempre faço propaganda para o Peter. O Peter é do canal Mundo em Revolução, o antigo Uncapsul. E hoje eu estava assistindo o vídeo dele de manhã e ele falou que eu acho que é o Mísseis Attackments, que está sendo usado lá pelo... Ai, meu Deus. Fugiu o nome. Daqui a pouco eu vou lembrar e falo de novo. Eu tenho esse problema de memória, não repara não. E são mísseis que têm alcance aí entre 250, 300 a 500 quilômetros. Depende da formatação dele. A Ucrânia, ela recebeu 20 mísseis desses até agora. Já conseguiu causar grandes estragos. Acertou uma frota de helicópteros russos. Foram várias aeronaves detonadas em um dia só. E a gente está falando de 20. Ao que tudo indica, esses mísseis sendo substituídos... Eu acho que não é o ataque, mas não. Vou lembrar o nome. Daqui a pouco. Stormsheddle, talvez. Depois melhor. Ajuda aí quem está com o celular na mão. Pesquisa aí. E com isso, se confirmando essa informação, esses mísseis, tecnicamente, para o americano, ele vira lixo. Literalmente. O que tem que ser feito? Desmontar e descartar. ou entra em um enxoval de material que não é contado mais como material carga. Se isso acontecer, o presidente americano, seja ele o atual, que é o Biden, ou o próximo, que eu acredito que vai ser o Biden de novo, ele tem a autonomia de doar materiais que estão nesse enxoval, que não são contados como material carga, sem autorização do Congresso, do Senado, dos congressistas ali. Isso aconteceu com recentemente, com algum blindado, recentemente, nos últimos cinco anos, algum blindado que veio dez unidades para o Brasil, eu acho, em 2021. Pode ser algum dos Leopard, que tem várias versões deles. O Leopard agora está no seis já. Eu acho que está no seis. Até o cinco, eu tenho certeza que tem. E o que tem no Brasil, se não me engano, é o dois. Eu sou da época de um a um, andei nisso, filho. Andei nisso. Eu vou te falar, mas esses bichinhos são bravos, hein, cara. Porra, o Leopard é foda. Eu estava vendo... Essa semana, em um dos embates lá em Ave Dívica, um Leopard, um Leopard 2x2, conseguiu detonar cinco blindados russos ali. Eram três tanques e dois blindados de tropa, se não me engano. Na época, eu não vi o vídeo direito muito nítido, assim. Mas, cara, eu estou falando em questão, assim, de minutos. Um foi na direção dos blindados russos e veio de longe, ah, meu irmão, massacrando... É, provavelmente saturando ali. Detonou os cinco. Então, assim, a gente vê a capacidade do bicho que é boa, né, cara? E não adianta falar aquilo que eu só estava falando muito no início da guerra. Ah, mas a Rússia está só queimando material velho. Um dos mísseis que falhou, caiu lá no... Depois que derrubaram, eles afundaram lá o navio, eles bombardearam lá uma maternidade e um shopping center. Isso foi agora, uma semana atrás. Uma maternidade, um shopping center, um museu e vários prédios residenciais. Residenciais, é, isso eu queria ver. E um dos restos do mísseis que achou lá, ele tinha data de fabricação novembro do ano passado. Então, eles não estão usando material. O material é um novinho. Não, olha só. Entendeu? Isso aí acabou. E essa história é balela, tá? Não acredita nisso quem está escutando essa história de que a Rússia só tem material velho. Não. Eu vi um relato de um soldado ucraniano que está na região de Krynk. Eu estou acompanhando muito de perto aquela área ali que é atravessando o Rio de Nipro, do outro lado ali em Kersom, que é justamente onde eu acredito que vai vir a próxima porrada por tudo o que está acontecendo. O soldado falou, não se enganem porque vocês viram um blindado da década de 50 da Rússia ser detonado por aqui. Eles usam de vez em quando aparece uma anomalia dessas. Mas a grande verdade é que eles têm equipamento sim. Eles mandam os conscritos com coisa velha. Manda tudo, irmão. Está funcionando? Ligou? Ligou ali? Acelerou o troço? Está andando para frente, para trás? Está disparando o canhão? Vai, pô. Aquilo ali não para de funcionar assim. Aquilo ali é, pô. Posso, João, posso dar também a minha opinião aqui para a pergunta da escalada mundial? Claro. Eu já também torço para o que você falou, mas eu já tenho uma opinião mais radical. Eu acho que agora a gente chegou num ponto que não tem como voltar. Entendeu? Eu acho que está muito bem desenhado os dois lados da moeda. Muito bem desenhado os dois eixos. E você vê outros países, desde que iniciou o conflito do Rússia e do Ucrânia, outros países ganhando força para reivindicar e países do eixo das ditaduras. Bem falando aqui. Venezuela, agora anexando a parte da Guiana, anexou sem entrar ainda, mas no mapa deles eles anexaram. Os conflitos na África, separaram, foi a região do Sarela, o Sudão, agora é o Sudão do Sul, o Sudão do Norte, já tem um tempo até maior. E o próprio Hamas atacar Israel com a força do Irã. o Irã, mesmo que fabrica... Somália também, Somália acabou de... Somália. Numa parte do Norte emancipar. Níger, vários países estão estourando. E o Irã, por trás de muita coisa lá em cima, como os drones suicidas que a Rússia usa, eles... Parece que... Você vai saber me confirmar isso porque os seus canais são mais atualizados. Mas parece que eles abriram uma fábrica dos drones dentro da Rússia para produzir mais rápido e o acesso ser mais veloz. E financiam o Hezbollah, botão também por trás do financiamento do Hamas. Dos Rutsis no IEM. Dos Rutsis no IEM. Acabaram de atacar a frota americana, né? Então, esses aí são piroquinhas na cabeça. E a China demonstrando o interesse dela, claro, em anexar Taiwan de novo, né? Eu acho que é questão de anos. não sei se um ano ou dez, vinte anos, mas eu acho que um conflito de nível mundial vai tocar a janela do mundo já já.